Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta quinta-feira, 5 de setembro. Hoje é dia da Amazônia e o Brasil lança campanha em defesa do meio ambiente e da soberania do país. E veja também, governo garante pensão vitalícia para crianças com microcefalia. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia e o governo lança campanha em defesa das nossas florestas e da sustentabilidade ambiental. Vamos então a São Paulo falar com o repórter Ricardo Ferraz, ele traz as informações pra gente sobre essa campanha. Oi Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. O Dia da Amazônia foi criado para conscientizar sobre a importância da maior floresta tropical do mundo. A data se refere a 5 de setembro de 1850, quando o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas. Hoje, o estado do Amazonas. Por isso, o governo lança nesta quinta-feira uma campanha publicitária nacional e internacional com o objetivo de reafirmar a soberania do país em relação ao território. Sobretudo, mostrar o trabalho realizado na defesa e na conservação do bioma com a maior biodiversidade do planeta. O país mantém intactos 60% da vegetação nativa e 84% da floresta amazônica. São 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio são cobertos por floresta. Muitos brasileiros e estrangeiros desconhecem que o Brasil é regido por uma lei ambiental moderna e um código florestal que serve de exemplo para outros países. No exterior, a campanha tem como alvos os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda e a Noruega. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E a Operação Verde Brasil, coordenada pelo Ministério da Defesa no combate às queimadas e aos crimes ambientais na Amazônia Legal, continua a apresentar resultados. O Comando das Forças Armadas na região informou que durante uma patrulha de inspeção no rio Mojú, no Pará, embarcações da Marinha, do Exército e da Polícia Militar do Estado apreenderam mais de 300 toras de madeira ilegal. 26 militares participaram desta ação de repressão às serrarias clandestinas. As Forças Armadas também prestam apoio logístico ao trabalho de desativação de garimpos ilegais de minério em locais de preservação ambiental, em Altamira, no Pará. E duas aeronaves chilenas enviadas pelo presidente Sebastião Pineda já estão atuando na Amazônia. Com capacidade para carregar 3 mil litros de água, elas ajudam os militares brasileiros a conter as chamas na região. Vamos agora ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro participa do lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Quem está lá aguardando essa cerimônia é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos. Está tudo pronto aqui no Salão Nobre para a cerimônia que ocorre logo mais às 10 horas da manhã de lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O evento vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Neste ano, o Ministério da Educação já havia anunciado que pretende implementar 108 escolas cívico-militares até 2023. A criação dessas unidades será por adesão dos estados e o objetivo é promover parcerias com a Polícia Militar, com os bombeiros e também com o Exército. A repórter Daniele Popov fez uma reportagem sobre o assunto. Vamos assistir. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas. Então, no meu ponto de vista, ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia as nossas crianças. Elas estão se desenvolvendo muito. Então, está educando nossos filhos para o dia a dia. Teve mãe que até pensou em tirar a filha da escola com medo da violência. Antes de ter o projeto, eu estava pensando em tirar ela, porque estava meio complicado essa escola aqui. Mas aí, quando falaram que ia ter o projeto, eu falei, não, vamos deixar lá, mas é melhor. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a polícia militar, e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. Se você passa a respeitar mais os demais colegas, tem disciplina, você passa a interagir também com os professores, tem mais atenção em sala de aula, e os reflexos são em todos os momentos, né? No Distrito Federal, a gestão compartilhada foi implantada no início do ano letivo. Começou em quatro escolas de regiões administrativas próximas à Brasília, como o Centro Educacional da Cidade Estrutural. Você via alunos que eram muito agitados, hoje ele é chefe de turma. Hoje ele é monitor. Então, alunos que antes nos causavam determinados problemas pela agitação dele, hoje ele já consegue controlar outros alunos menores. O José já virou um exemplo para os colegas. Tem uma função importante. Ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Você está aqui há quatro anos nessa escola. Qual a diferença de quatro anos atrás para hoje? Porque quatro anos atrás tinha briga demais. Aí, hoje em dia, agora não tem briga. Os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não fica mais fora. Legal essa gestão compartilhada, né? Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro garante pensão vitalícia a crianças que tiveram microcefalia por causa do vírus da Zika. Com a assinatura da medida provisória que concede pensão vitalícia às crianças que desenvolveram microcefalia por conta do Zika vírus, os familiares não terão mais o risco de perder o auxílio do governo. Até aqui, as crianças tinham direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, mas podiam perder o recurso caso a renda da família aumentasse. Nós ouvimos os relatos de muitas mães angustiadas com medo de perder o benefício de prestação continuada se conseguisse uma fonte de renda. E, ao mesmo tempo, precisando dessa renda para dar uma melhor condição de vida à família. A medida provisória assinada hoje responde a essa demanda, transformando a angústia que existia em segurança. Mais de 3.100 crianças com microcefalia que nasceram entre 2015 e 2018 terão direito à pensão vitalícia de um salário mínimo. O benefício deverá ser pedido no INSS e será concedido após perícia médica confirmar a relação entre o vírus Zika e a doença. 80, 90% das mães parando de trabalhar não teriam renda nenhuma. E elas tiveram que parar, porque as crianças com essa síndrome, elas exigem muito de quem cuida delas. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro entra em vigor assim que publicada. Mas, para ter a validade confirmada, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Muitas medidas não dependem apenas da minha caneta compacta. Depende de outras pessoas que frequentam essa mesma Praça dos Três Poderes. Peço aos deputados e senadores que não alterem essa medida provisória. A quinta fase da Operação Luz na Infância, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, cumpriu mandados de busca e de prisão no Brasil e no exterior. Mais de 30 pessoas já foram presas. Nessa fase da operação estão envolvidos 656 policiais federais e civis de vários estados brasileiros, além de agentes de outros países, como Estados Unidos, Chile, Equador, Panamá e Paraguai. Estão sendo verificados 312 mil arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional é possível acompanhar em tempo real o andamento da operação realizada em 14 estados e no Distrito Federal, além de outros seis países. Essa operação tem um foco extremamente relevante, que é proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes da exploração sexual e da pornografia. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão para produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, pena considerada branda pela Polícia Federal. Alguns aspectos da legislação tem que ser adequada para que cada vez mais possamos identificar abusadores, os exploradores e tornar a internet um ambiente mais seguro. Depois de mais de 9 horas de reunião ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da proposta que altera as regras de aposentadoria. Daniel Ito tem os detalhes. Começou agora há pouco, às 9 horas da manhã, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para votar as duas PECs da reforma da Previdência. Uma delas é o texto principal, que tem como base o texto aprovado na Câmara, e o outro é a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma. Em caso de aprovação pela CCJ do Senado, as propostas vão seguir praticamente juntas para análise do plenário. Isso porque houve um acordo de líderes e alguns ritos processuais vão ser encurtados no caso da PEC, que inclui estados e municípios na reforma. Hoje à tarde também está prevista na Câmara dos Deputados uma audiência pública na Comissão Mista sobre a MP 890, a medida provisória que instituiu o programa Médicos pelo Brasil. Voltamos ao estúdio. O maior avião de carga do Brasil foi entregue em Anápolis, Goiás, ao presidente Jair Bolsonaro. É o KC-390, produzido pela Embraer, a pedido da Força Aérea Brasileira. O novo cargueiro da Força Aérea Brasileira está pronto para voar. O KC-390 aterrissou nesta quarta-feira na Ala 2, base aérea de Anápolis, cidade de Goiás e vai apoiar a FAB na missão de proteger o Brasil. Fabricado pela Embraer, é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul e tem capacidade de realizar todo tipo de operação de transporte, além de missões de reabastecimento, socorro humanitário, busca e resgate e combate a incêndios. Sob suas asas, continuaremos a levar o alento aos irmãos enfermos, apoiando a população, seja em situações de calamidade pública, seja transportando o progresso e a esperança para os locais mais longínquos. O governo comprou 28 aeronaves, um investimento de mais de 7 bilhões de reais. A expectativa é que todos os aviões sejam entregues até 2024. Unidades do KC-390 também foram vendidos para Portugal. A entrega do avião, além de representar significativo incremento na capacidade operacional da Força Aérea, possui enorme potencial para ampliação e participação brasileira no mercado internacional de defesa, possibilitando inegável contribuição para a economia do país. Durante a cerimônia de entrega do KC-390, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e fez o batismo do novo avião. Em seu discurso, Bolsonaro falou sobre a importância de defender a soberania do país. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri